Olá, seja bem-vindo à aula de Melhoramento Genético Vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o Thiago Tomazetti e na aula de hoje vamos falar sobre a variabilidade genética. Alguns conceitos importantes necessitam ser repassados. A variação genética envolve variantes alélicas, mutações e recombinações. O alelo é uma forma que o gene pode ter. Um gene ou determinado loco possuem alelos. Alelos são as formas desses genes. Normalmente você trabalha com alelo dominante ou recessivo, asão, asinho. Porém, existem diversos outros alelos que podem estar presentes ali. E também outro conceito importante é da diversidade ou variabilidade genética. A variabilidade pode ocorrer dentre indivíduos, dentre populações diferentes e também dentre espécies. São escalas diferentes de visualizar a variabilidade genética. A variabilidade genética é importante para ver uma continuidade evolutiva. Ela está presente no que nós chamamos de biodiversidade e ela pode ser manifestada no genótipo ou no fenótipo. Como comentamos lá nas aulas iniciais, que Darwin já dizia que as plantas cultivadas atualmente são seleções de mutações guiadas pelo homem. Então, a mutação é uma fonte da variabilidade genética. E essas mutações podem ser neutras ou sem influência de seleção. Ou seja, muta alguma coisa no genoma, porém, essa mutação não se manifesta em nenhum caractere que pode ser passível de seleção. A única força evolutiva que pode aumentar ou reduzir a frequência dessa mutação é a deriva genética. Ou a mutação pode também ser aditiva, que aí ela confere uma adaptabilidade melhor ou pior para o indivíduo. E com isso ela pode ser selecionada para estar presente na população ou ser excluída da população. A variabilidade, ela pode ser genética ou epigenética. A genética são os caracteres que estão dentro do núcleo, no cromossomo, na fita delinear. A epigenética trata do mecanismo celular regulando a expressão de diferentes genes, por exemplo. Ou silenciando algum gene, etc. Quanto às mutações genéticas, um indivíduo mutante pode surgir de diversas formas. Algumas delas são um erro na cópia do material genético, exposição à radiação, ou a exposição também a mutagênicos químicos, ou através de vírus, normalmente em eucariotos, uma célula somática, pode incorporar alguma sequência do vírus, de forma a se proteger de uma nova invasão, por exemplo. Algumas formas de ocorrer a mutação, nós podemos citar os transposons, os retrotransposons, que são as sequências saltantes. Se ela mantém o mesmo sentido, é chamado de transposon. No mesmo sentido, 5 linha e 3 linha, né? Se inverte a sequência e vai parar na outra parte do genoma, como se fosse uma cópia e cola, ele é chamado de retrotransposons. Existem também os erros de duplicação, a duplicação cromossômica, transferência horizontal de genes. Existem diversas formas de ocorrer uma mudança na carga genética e com isso surgir um indivíduo variante, ou seja, haver a variabilidade. Ainda quanto às mutações, temos que a maior parte das mutações são neutras. São muito raras, na verdade, as mutações que provocam alguma mudança adaptativa. E dessas mutações que podem surgir em uma região do DNA que tem um gene importante, por exemplo, que cause uma mudança adaptativa, a maioria delas é deletéria. Das que não são deletérias, ainda existe uma grande parte que possui menor fitness, ou seja, elas são desvantajosas para o indivíduo. Indivíduos com maior fitness são aqueles que têm a maior probabilidade de sobreviver e, principalmente, de deixar mais descendentes na população. Ou seja, esses indivíduos vão aumentar a frequência dos seus alelos na população. Portanto, se uma mutação é desvantajosa para a sobrevivência ou para a reprodução do indivíduo, ela reduz o fitness e, com isso, ela acaba sendo excluída da população. Somadas ao fato de mutações adaptativas já serem raras, ainda temos somente uma pequena parte dessas que promovem uma vantagem adaptativa ao indivíduo. E essas serão mantidas na população. Então, aqui representando os tipos de mutações, podemos ter duplicação, inversão, indel. Indel é um termo usado porque pode ser inserção ou direção. Quando se compara, por exemplo, dois indivíduos, um deles apresenta um determinado segmento, o outro não apresenta aquele segmento. Não se sabe se, no curso evolutivo, aquele segmento foi incrementado em um indivíduo ou foi deletado no outro. Então, normalmente, se usa o termo indel, ao menos que exista um acompanhamento evolutivo e aí você pode saber se foi uma inserção ou uma deleção. E também, eventos de translocação. Essas mutações, elas podem ocorrer em células somáticas, que aí só vai ter interesse quando a espécie é de propagação assexuada. Um exemplo muito prático disso é a laranja de umbigo. Então, a laranja de umbigo ocorreu uma mutação na célula somática e o produtor percebeu que aquela mutação formava uma laranja diferente, selecionou aquelas gemas, propagou vegetativamente e, com isso, propagou também essa mutação nos novos indivíduos. Outros exemplos clássicos podem ser vistos, por exemplo, nas macieiras. Então, existem diversas... Fuji, clone, tal, ou gala, maçã, gala, clone, tal. Cada clone desses quer dizer que surgiu uma mutação, houve uma mudança e foi selecionado a partir, por exemplo, da cultivar gala, da cultivar Fuji, nesses exemplos que eu dei. Também é muito comum na viticultura. Por exemplo, o pinoneiro, que é um cultivar já bastante antigo de videira e ele deu origem a diversos outros cultivares que foram, na verdade, pequenas mutações a partir do seu genoma. E exemplos disso são muito comuns na fruticultura, principalmente, ou também nas ornamentais. O interesse no melhoramento, ele está principalmente voltado para quando as mutações ocorrem nas células germinativas. Apesar da mutação, quando ocorre em células somáticas, elas poderem ser propagadas vegetativamente, isso só vai ter um efeito prático para as espécies que são possíveis de propagação assexuada, como nós vimos na aula anterior. Para a maioria das espécies que se trabalha no melhoramento, se essa mutação ocorrer em uma célula somática qualquer, que não entra no processo de meiose dando origem aos gametas, não tem como ser propagada para os novos indivíduos. Outra fonte da variabilidade genética é a recombinação gênica, que ocorre durante o processo da meiose. Vamos relembrar um pouco isso lá da genética. A meiose é um evento que de uma célula 2N forma 4 células N, ou seja, a ploide, e ali entre as suas várias fases ocorre o crossing over, que é a recombinação, ou a permutação, que ocorre na prófase 1. Então, esse evento de recombinação, que pode ser visto nessa fase aqui, a prófase 1 fica aqui dentro da meiose 1, nós podemos observar que cromossomos homólogos trocam o material genético entre si, e com isso formam um cromossomo com uma sequência diferente daquela original, ou seja, formando gametas que são recombinantes. Aqui uma outra forma de representar, talvez fique mais visível desse modo, onde no evento de permutação, ou seja, no crossing over, ocorre a troca de material genético entre as cromátides, formando um gameta diferenciado do que qualquer um dos originais, ou seja, formando uma novidade, existindo ali uma variabilidade. E isso vai ser importante para quando existe uma ligação entre os genes. E isso nós chamamos de ligação gênica, ou grupos de ligação, que na verdade são os cromossomos, ou seja, quando nós temos genes de interesse dentro do mesmo cromossomo, eles estão de certa forma ligados. Se eles estão mais próximos um do outro, eles possuem uma ligação mais forte, se eles estão mais distantes, eles possuem uma ligação mais fraca, porém ainda assim estão ligados, ou seja, eles são herdados com uma frequência similar. Nesse caso, os eventos de recombinação, ou seja, os crossing over, que podem ocorrer ali, são importantes para reembaralhar a ordem dos alelos nesses genes. Se os genes não estão ligados, ou seja, eles não participam do mesmo grupo de ligação, ou seja, eles não estão no mesmo cromossomo, ou seja, quando eles estão em cromossomos separados, em cromossomos diferentes, a segregação é independente. Ou seja, não importa se herdou o alelo dominante ou recessivo de um gene, não vai influenciar na herança do outro gene. Outra forma de aumentar a variabilidade genética em um programa de melhoramento é o acesso a novos materiais genéticos. Então, Harlan, em 1975, propôs classificar o material genético em grupos. Então, existe o grupo gênico primário, que é também chamado de pulgênico primário, o grupo gênico secundário, que é a mesma coisa, é chamado de pulgênico secundário, ou também o pulgênico terciário. Dentro do pulgênico primário estão as espécies cultivadas e algumas espécies silvestres próximas daquela cultivada que podem ser utilizadas para introduzir características de interesse, normalmente ligadas à resistência, etc. Sem a necessidade de muitas gerações para retirar aquelas características que não são do interesse. Então, o melhorista faz um cruzamento entre uma espécie cultivada, por exemplo, por ter maior produtividade, alguma coisa desse tipo, com uma espécie silvestre próxima, para ganhar resistência a um patógeno, por exemplo. E não são necessárias tantas gerações para limpar as características indesejáveis, como baixa produtividade, aqui hipotetizando. O pulgênico secundário é composto de espécies silvestres mais distantes geneticamente, que quando cruzadas com a espécie cultivada, ou seja, com aquela que já sofreu a síndrome de domesticação, devido à distância genética que existe entre elas, formam híbridos deficientes. Ou seja, esses híbridos passarão por um trabalho intenso até poderem ser introduzidos no melhoramento como um acesso viável para ser lançado como uma cultivar. Ainda é possível introduzir características do pulgênico terciário, porém, aí já é bem mais complicado. A hibridação, normalmente, ela é muito dificultada, ou seja, são espécies que já estão mais distantes geneticamente daquela do pulgênico primário. E com isso, é necessário o uso, principalmente, de ferramentas biotecnológicas, como, por exemplo, o resgate do embrião. Ou seja, como a espécie vai abortar aquele embrião, realiza-se ali o isolamento e o resgate do embrião in vitro. Esses são os três grupos propostos por Harlan. Além desses grupos, temos também os recursos genéticos vegetais de uma forma geral e em uma outra barreira seria a biodiversidade. Existe a possibilidade, atualmente, de acessar todo esse pulgênico da biodiversidade, que é através da transgenia, por exemplo. E aí já entra em um outro cenário com outras implicações que não estão sendo discutidas aqui. A priori, pelos métodos tradicionais, você consegue incorporar características até do pulgênico terciário. Aqui um exemplo de um programa de melhoramento genético com a videira, onde foi necessário buscar uma característica lá no pulgênico secundário. Essa aqui é uma espécie de muscadina rotundifolia, que é a do pulgênico secundário da vites vinifera. Essa é a vites vinifera. A vites vinifera, apesar de possuir elevada qualidade, alta produção de açúcar, etc., que foi selecionada ao longo de milênios pela humanidade para o consumo, então, ela já foi domesticada. Já a muscadina, ela é uma espécie silvestre, que possui a ploidia 2N igual a 40X, ou seja, ela é diploide com 20 cromossomos. Já a videira, a vites vinifera, que é a espécie cultivada, é também diploide, porém, 38X, ou seja, com 19 cromossomos. Com isso, os indivíduos formados, a maioria foram perdidos no processo, e desses indivíduos formados, foi realizado o reto cruzamento com a vites vinifera, ou seja, os indivíduos que atualmente se trabalha nos bancos de germoplasma, eles são 2N igual a 38X. Contudo, isso, devido a uma meiose aqui, inicialmente, desajustada, alguns indivíduos sobreviveram, daquela forma, como comentaram anteriormente, de forma raquítica, e ao longo de sucessivas gerações, ainda assim, existem problemas quando se usa o cruzamento que provém de uma geração lá atrás da muscadinha. Esses cruzamentos, eles foram realizados para incorporar resistência ao miúdio através do RPV1, que é um dos genes, e também para o oídio, que é o gene e o RUM. Aqui, algumas referências utilizadas nesta aula que tratam sobre o conteúdo abordado. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a origem da variabilidade genética de plantas. Na próxima aula, nós veremos a implicação prática dos conceitos tratados nas últimas duas aulas. dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Moodle 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 Obrigado.